E começou hoje em Arasatuba a campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. A expectativa do Centro de Controle de Zoonoses é vacinar gratuitamente cerca de 26 mil animais. Cães e gatos acima de 4 meses de idade devem ser vacinados em um dos postos de saúde espalhados pela cidade, das 8 da manhã às 4 da tarde. A sede do CCZ também funcionará como posto fixo de vacinação no mesmo horário. A campanha é realizada anualmente e tem como objetivo proteger os animais de estimação da raiva, doença que pode até causar a morte. Caso o animal esteja doente, o dono deve levá-lo a um médico veterinário antes da vacinação. Os trabalhos acontecem aos finais de semana até o dia 30 de outubro. Para consultar todos os postos de vacinação disponíveis na cidade, ligue para o telefone 18 3636 1180. O Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba fica na rua Doutor Luiz de Almeida, número 145, bairro Santana.